Olá, no ar a partir de agora o TVR Auto, aqui na TVR, para 11 cidades da região. São mais de 1 milhão de telespectadores. O melhor do mundo automotivo, a partir de agora, pra você. Jordão, a número 1 em picape, também em seminovos e zero quilômetro, o Pepo. Está aqui, vamos lá, o Pepo. Começou a pé direito esse ano, vendendo muito, né? Isso mesmo. Que nem a semana passada fizemos a promoção do Jetta, agora nós vamos fazer da Mercedes. Sabe que no Jordão Veículos os carros todos têm muita procedência, né? A gente gosta de mostrar para o nosso cliente que o carro tem todas as revisões feitas em concessionária, como vocês podem ver no vídeo. Olha aí. Portanto, carro com procedência, carro com manual, com revisão em concessionária e com preço. Bom, vamos falar desse carro especificamente, não é? Isso mesmo, Fernando. É uma C180, ano 2012, toda revisada em concessionária, com os pneus novos, sem detalhes na lata. Como você pode ver, o interior do carro está impecável. E com preço especial, é claro, pra você que assiste o TVR Auto, vai conferir. Olha por dentro esse carro. Realmente, é praticamente no zero, né? O Pepo, esse carro aqui, você vai falar o preço dele? Vamos falar sim, ó. Esse carro estava saindo por R$ 71,990, agora nós estamos em promoção. E vamos fazer pra você que está assistindo no valor de R$ 69,990. Mas é um carro impecável, venha conferir, porque o preço está bom e o carro está sensacional. S10, sensacional essa daqui, hein, Pepo? Olha que carro bacana, hein, gente? S10 2008, combustível dela já é flex. Certo. Carro muito econômico, bem conservado, cabine dupla. Você que está precisando de um utilitário, olha só que belo carro que você encontrou. E com preço muito bom, né? R$ 36,990. Gente, é um carro pra conferir na loja e levar, porque está espetacular. E tem mais, não para por aí, não. Muita gente procura Hilux, que é um carro bacana. E você tem modelos bem novos aqui, como esse aqui, né? Exatamente. Essa Hilux, ela já tem a roda 17, com controle de tração. E o carro também, como você sabe, né, Fernando? Qualidade aqui no Jordão Veículos, temos em todos os carros. Carro todo revisado em concessionária, na garantia de fábrica. Olha, ano 2015, Hilux com preço muito bom também, né? Vamos fazer pra você de R$ 145,00 por R$ 139,990. E é Hilux, é carro bom e é na Jordão. A gente vai pra mais um, vem comigo. Vou mostrar mais uma Hilux aqui. Essa aqui é no 2009, né? Mas está impecável esse carro, hein? Isso. O pessoal que quer uma Hilux, uma Toyota, pelo preço de R$ 54,990, é só aqui na Jordão Veículos que você vai encontrar. Dá uma olhada aqui, carro, Fernando. Realmente, muito conservado, uma Hilux 2009. E num preço muito bom. Repete o preço. R$ 54,990. É a número 1 em picapes? Essa é a Jordão. Pessoal que quer um carro automático, pro dia a dia, esse é o carro, né, Pepo? Isso mesmo. Olha só, pessoal, o carro e a cor do momento. O pessoal que está procurando um carro automático, com roda de liga leve, farol de milha, todo revisado em concessionária, acabou de achar. Olha, e muito bacana. E por dentro também, bem conservado. Você vai encontrar esse carro aqui na Jordão. Um preço muito legal também, não é? No valor de R$ 44,990. Geralmente, você vai pesquisar por aí, mas vai comprar na Jordão. Por quê? Porque aqui o carro tem procedência. Aliás, vamos mostrar mais um que está bem na frente da loja, aqui na Róis de São Luís. Vamos conferir mais um agora. Legal aqui da Jordão, né, Pepo? Porque o pessoal mostra mesmo. Olha só o motor desse carro aqui, né? O carro vem como se estivesse tirado da concessionária, né? É um Honda City versão EX, top de linha, com banco de couro, câmbio borboleta, roda de liga leve, carro com multimídia, câmera de ré, na cor. Olha que cor, Fernando. Realmente, olha. Acabei de fechar aqui o capô para você ver ele de frente também. Então, vem para cá, mostra esse carro, que a gente vai falar de preço agora. Vamos falar de preço? Vamos falar de preço. Esse carro está saindo por R$ 61,990, Fernando. É, esses são alguns exemplos aqui da Jordão. A loja tem muitos, muitos modelos para você escolher. Picape é o número em seminovos. Você tem a escolha um motor. Também tem zero. Agora, Pepo, quem quiser ligar para você e vir direto na loja? 9-9-1-6-6-8-3-6, nosso WhatsApp, o telefone da loja é 3-2-2-2-7-1-30. Washington Luís, número? 1.427. Essa é a Jordão. Fala que viram o TV Realto. Quem sabe se é um negocinho bom, converse com o Pepo, com toda a rapaziada aqui, porque essa é a Jordão, então? Vem para cá. E agora é a Auto 7 Class no TVR Auto. E você que acompanha toda semana as ofertas da Auto 7 Class, não perca tempo. Compre o seu carro hoje. A campanha de janeiro é espetacular, é muito fácil para você adquirir. Por exemplo, vamos lá, vamos lá. Primeira oferta para você, olha só, é o estilo Dualogic 2010, carro esportivo, olha que carro bonito. Ar-condicionado, direção hidráulica, aquecimento, desembaçador e limpador traseiro, rodas de liga leve. E olha como é fácil, hein? Apenas R$ 1.500,00 de entrada, você pode parcelar no cartão de crédito em 4 ou 5 vezes, isso mesmo. E parcelas de R$ 499,00. E sem nenhuma comprovação de renda. Mais fácil ainda, apenas com CPF RG, comprovante de endereço. Vamos lá então. Anote o telefone agora, é 15-3412-2222. Tem alguma dúvida? Itamar, estou com dúvida, pode mandar sua pergunta no WhatsApp, 15-991-583040. Mais uma oferta para você. HB20 2013, completo, completo, ar-condicionado, olha que carro, hein? Documentação, tudo em dia, garantia Auto Set Class para você, por apenas R$ 36.900,00, hein? Vamos aproveitar? Vamos comprar agora? Tá acompanhando, quer trocar o seu carro, Auto Set Class? Aqui você tem a melhor avaliação do seu carro na troca. Vamos lá, outro carro, olha só, hein? Você que está procurando um utilitário, ganhar dinheiro, é isso mesmo. É a nova Fiorino, vem comigo, ó. Nova Fiorino 2014, motor mais potente, 1.4, maior capacidade de carga. E o melhor ainda, ar-condicionado, direção hidráulica, conjunto elétrico, completo, completo. Você quer trocar sua Fiorino? Itamar, eu tenho uma Fiorino 2004, 2002, está na hora de trocar? Venha para a loja, venha para cá, melhor avaliação. Preço da semana dessa Fiorino, completo, completo, R$ 36.900,00. Aproveite então, ligue agora, monte a sua proposta. Carro da linha Volkswagen agora, vamos lá, é Gol. Gol geração 6, 2014, está aqui do lado da Fiorino. 2014, motor 1.0, muito fácil você comprar esse carro, metálico, único dono, baixa quilometragem, R$ 1.500,00 de entrada, é isso mesmo. Parcela no cartão em 4, 5 vezes. E parcelas em R$ 499,00, para você começar o ano tranquilo, com parcelas baixas. Linha Fiat agora, olha só, é o Fiat Palio Atrativ 2014, vamos lá. Está facinho, está ali o carro, motor 1.4, direção hidráulica, ar-condicionado, conjunto elétrico, completo, completo, este Palio Atrativ 2014. E é fácil, campanha Auto Set Class, R$ 1.500,00 de entrada, parcelas de R$ 199,00, então aproveite. Outro carro também, você que gosta de um carro com porta-malas bom, está aqui, está aqui. É o Fiesta Sedan SE 2014, ar-condicionado, direção hidráulica, desembaçador traseiro, vidros e travas elétricas, completo, completo, este Fiesta Sedan, e está na campanha Auto Set Class, muito fácil para você comprar. R$ 1.500,00 de entrada, e parcelas de R$ 499,00, e muito mais ofertas no site. Acesse autosetclass.com.br, você também pode montar a sua proposta pelo site, preencher os seus dados no campo Ficha de Cadastro. E você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, então pode mandar, anote aí, atendimento, arroba autosetclass.com.br, mande a sua pergunta, respondo para você na hora, e acompanhe agora o quadro, Itamar Responde! E hoje no Itamar Responde, olha só, a pergunta do Ricardo Pedro, lá da cidade de Jundiaí. O Ricardo Pedro o interessou num gol, que ele viu um comercial na televisão, vai aproveitar a campanha Auto Set Class, vai pagar a primeira parcela só em março, e ele quer saber o quê? Itamar, eu consigo deixar tudo pronto para me sair de Jundiaí até Auto Set Class e pegar o carro novo? Consegue sim, nós vamos montar a sua proposta, você pode montar pelo site também, Ricardo. Acesse autosetclass.com.br, você vai preencher os seus dados no campo Ficha de Cadastro, vai chegar na mão do vendedor, o vendedor vai mandar a sua proposta para análise de crédito, aprovado, nós vamos ligar de imediato para você, apenas CPFRG, comprovando o endereço, o Ricardo vai trazer essa documentação para nós, assinar o contrato, faturar o carro e ir no mesmo dia embora com o seu carro novo. Obrigado, Ricardo. Estou na Auto M Multimarcas, aqui na América do Carvalho, 654, lá na frente, Praça Belim. Fez a curva ali, passou a primeira lombada, é só entrar na loja. Tem carro para você mudar de carro no começo do ano, tem carro para você que é empresário, tem carro para você que quer trabalhar com Uber, tudo isso aqui, ó, na Auto M. Vem comigo. Vou começar falando desse Gol, gente, olha só. É um Gol 1.6 G6 2014, carro completo. Ah, direção, vidro, trava, baixíssima, quilometragem. Preço dele? R$ 29,900. Claro, você vê o TVR alto, vai baixar. R$ 28,900. Ó, 10% de entrada e mais parcerinhas pequenininhas. Você leva esse Gol e não para por aí, vem comigo. Esse aqui é o Linea, carro para você usar com a família, ou então se você quer trabalhar com Uber, perfeito esse carro, gente. É um Linea Essence 2014, completíssimo, 45 mil quilômetros só. Ah, direção, trio, som, olha, é muito legal. Piloto automático também, tem computador de bordo e muito mais. Vou mostrar esse carro mais um pouquinho, porque ele está muito bonito esperando você e o preço está muito bom. R$ 37,900. Vou baixar R$ 36,900 para quem disser que vem com a gente aqui no TVR Alto. Entradinha pequena e mais parcelas. E eu tenho mais um carro para mostrar agora, que é esse aqui. Fiesta Sedan 1.6 2012, completo. Ah, direção, vidro, trava elétrica. Ótimo carro, gente. R$ 28,900 era o preço dele. Como é TVR alto, fica mais barato. Vamos baixar, vamos baixar. R$ 27,900. Entradinha pequenininha e parcela pequena também. Tem que ligar para cá. E, é claro, conversar com o Fabrício e fazer um bom negócio. A gente tem mais carros para mostrar aqui no TVR Alto. Simbora! Vou falar de dois carros agora. Um C3, olha só, e o Palio Candy. Vou mostrar esses dois, começar falando desse aqui, para você que quer um carro completo. Se calou não também, todo mundo quer ar-condicionado no carro. C3 GLX 2004, esse carro. E ele é completo. Ah, direção, vidro, trava. Olha, muito legal. Pneus novíssimos. E o único dono. Ele é R$ 17,900 o preço. Claro, o TVR Alto, vão baixar mais. R$ 15,900. Promoção para você. Entrada pequenininha, mais parcelas nesse C3. Do lado dele aqui, gente, eu estou falando de um Palio Candy. Então, a gente vai mostrar agora, nesse instante, o Palio Candy 1.3 Fire, ano 2005. Olha, realmente é uma maravilha para a família. É muito legal. Carro que vai levar todo mundo. Direção hidráulica, vidro e trava. R$ 18,900. Era o preço dele. Vamos baixar mais, porque é TVR Alto. R$ 17,900. Entradinha pequenininha e mais parcelas. E olha a quantidade de carros que você tem aqui na Auto-Hime, gente. Na América do Cavalho, 654. Telefone 3442 5747. Você vai ligar para cá, vai conversar com o Fabrício, vai fechar o negócio aqui nessa mesa aqui. Eu tenho certeza que vai começar com o pé direito esse ano, é claro. Vou dar WhatsApp também, 1598101 1116. Aqui, Auto-Hime. É o Malentac, nosso amigo, que vai receber você aqui na Auto-Hime com o melhor negócio. Venha. Mega Mítico, os carros dos seus sonhos. E começando com essa Triton, é Chrome Edition, né? Que tem várias coisas cromadas maravilhosas. E o preço também está espetacular, Mariana. Isso mesmo. Esse carro, ele é R$ 94,990. Vem com banco de couro, acessórios cromados, multimídia. O carro é bem completo. E aí, a gente está com taxa zero nesse carro, com 70% de entrada em 12 meses. Viu só? Caprichado. É um carro fantástico, uma caminhonete maravilhosa. Tem mais. Tem uma SX, também está lindíssima. Tem o preço caprichado, sem falar claro, de todas as qualidades desse carro, que é show também. Isso. O SX, ele já é automático a partir de R$ 104,990. Carro completo também. É um 4x2, né? Isso, 4x2. Gente, olha só. Na avaliação, eles vão caprichar, com a avaliação do seu usado, para você dar como parte da entrada, não é mesmo, Mariana? Isso, isso mesmo. A gente vai caprichar na sua avaliação. Tem um Lancer lindíssimo também, esperando por você. Esse na cor cinza, eu acho show. É uma cor maravilhosa, clássica, elegante. E fala um pouquinho para a gente sobre esse carro. Isso. O Lancer, ele está saindo a R$ 92,990. Esse carro é 2017 já. Aí ele está com alguns acessórios e a gente está com uma promoção muito boa nele. Ele está saindo por R$ 84,990. Olha só, gente. De R$ 92,990 por R$ 84,990. Vem para cá, vem conhecer os carros na Megamit. Tenho certeza que você fará um ótimo negócio. Vai se apaixonar por todos. Dá vontade de levar todos, não só. Vem conhecer. quilômetro 101 da Raposo Tavares. Isso, exatamente. O telefone da loja é 333-9999. É Megamit. Vem. Chegando no TVR Alto, o Santa Clara Veículos e Seguros com os carros que você procura. Que tal o HB20 1.0 Comfort completinho? É claro que você encontra aqui na Santa Clara Veículos com preço imbatível. Esse daí está com apenas 7 mil quilômetros rodados. Está na garantia. É modelo 2017. E o precinho R$ 39,500. Tem também New Fiesta Hatch 1.6 Completo SE. Esse é top. Com couro, rodas, caprichadaço para você. 2013 por R$ 34,900. E este ideia é 1.6 Essence 2015 Completo por R$ 45,800. E para você que está em busca de uma picape, temos essa Montana LS 2014. E o preço está curioso? Está caprichado, hein? R$ 26,800. Que tal um Voyage 1.0 Completo 2011 por apenas R$ 25,800? Curtiu? Então vem para Santa Clara Veículos aqui na rua Santa Clara 349. Telefone para vocês. 3233-3400. Tem WhatsApp 97403-4466. É Santa Clara Veículos e Seguros. Prêmios seminovos aqui na rua 7 de setembro com a oportunidade que você tanto procurava. Você não tem o valor da entrada? Ou então não tem CNH? Ou é autônomo? Aqui eles dão um jeito, resolvem o seu problema. E é claro, com as melhores ofertas. Começando hoje, uma promoção incrível para você. O que você acha? Vamos de Gol? Gol Geração 6 1.0. Duas portas com uma entradinha que cabe no teu bolso. Apenas R$ 1.500 de entrada neste Gol Geração 6. Para você vem para a Premium Multimarcas. E aqui na Premium você também encontra a Ford Fiesta Rokan 1.0 Hatch 2013. Com trava elétrica, vidro elétrico, limpador do traseiro e ainda sem entrada. O que você acha de comprar um carro sem entrada? E aquelas parcelinhas, é claro, que cabem no teu bolso. Na procura de uma picape pequena? Dá uma olhadinha nessa estrada 1.4 Flex 2011. Está à sua espera. Uma pequena entradinha e 48 parcelas de R$ 6.96. Ela pode ser tua. Vem para a Premium. Dá uma olhadinha nesse Cobalt. Esse Cobalt está muito bonito, conservadíssimo. 1.4 completo 2013. Com uma pequena entradinha de R$ 3.000 e parcelas caprichadas. Ele pode ser teu. Você que curte um Celta tem que conhecer este daqui na Premium Multimarcas. É um 2015 completinho. 1.0. Venha conferir o preço de perto que eu tenho certeza que você vai curtir. E esse Crossfox está bacana, hein? É 1.6 completinho. 2011. Está esperando você aqui em Deflex. 48 parcelinhas de R$ 9.49. E uma entrada caprichada. Venha conhecer o carro aqui na Premium Multimarcas. E você sabe que aqui também tem atendimento para você online, através do site premiumseminovos.com.br. Tem o chatzinho lá. Você entra e bate papo com o pessoal, pede mais informações sobre os carros. Tem o WhatsApp para você. 981-90-0158. Tem o número fixo daqui. 3234-2929. Então vem para cá. Vem para a Rua 7 de Setembro, 301. Que é a Premium Multimarcas. Você quer uma empresa com credibilidade, muitos anos no mercado e com os melhores veículos? Então você precisa conhecer a MyLask Multimarcas, que tem ofertas incríveis para você. E a primeira delas é esta. que é a Sportage ano 2011, automática, o único dono. Esse veículo é impecável, gente. Apenas 36 mil quilômetros, baixíssima quilometragem. Todas as revisões foram feitas em concessionária. É uma super oferta a TVR Auto. Essa semana, somente 67 mil. Era o preço dessa aqui, Sportage. Agora, R$ 65,800. E não para por aí. Citroën C4. Esse é o Grand Picasso. Olha que carro bonito. Abre a imagem para mostrar. Esse carro está num preço muito bom e está bacana, hein, gente? Automático, sete lugares, único dono. Apenas 41 mil quilômetros. Ótima opção para veículo familiar e com bom preço, gente. Apenas R$ 48,800 nesse carro. Citroën C4 Grand Picasso. Está procurando um Renault Dancer com bom preço? Preço esse aqui é 2013 1.6. Carro impecável também para você. Completo flex. Única dona. Revisado, higienizado, periciado. Oferta a TVR Auto. Preço dele R$ 43,800. Para a TVR Auto ficar melhor, R$ 42,800 aqui na MyLask Multimarcas. Sabe um carro que é muito procurado? É o Mitsubishi Pajero TR4. É esse aqui, gente. E quando é de único dono, então, fica melhor ainda, não é verdade? Porque esse aqui é 4x4, apenas 62 mil quilômetros rodados. Todas as revisões foram feitas em concessionária. É uma oferta exclusiva, uma oferta especial. Eu quero que você venha para a MyLask aqui na Austin Lewis e confira que Pajero, nesse estado, nessa condição, só conferindo de perto. Quer um carro diferenciado? Olha esse Nissan aqui. Ele é o modelo X-Gear, ano 2012. O único dono. É a versão top de linha da marca. Automático, couro, apenas 19.500 quilômetros rodados. É uma verdadeira raridade esse carro. Condição promocional para o TVR Auto, essa semana, neste carro aqui, nesse Nissan. Claro que você tem uma infinidade de veículos aqui na MyLask Multimarcas. É na Washington Lewis, número 1.900. No final da Washington Lewis, você vem para cá. Você pode conversar com o pessoal, fazer um bom negócio. Tem carro para a família, carro para você, utilitário. Tem carro para famílias grandes. Para todo mundo tem carro aqui na MyLask. Se quiser ligar para cá, o telefone, anote. É o 3327 3020. Ou o celular, pode ligar no WhatsApp. 997720954. Essa é a MyLask. Seu novo carro está aqui. MyLask Multimarcas. Olá, amigo empresário. Ligado aqui no TVR Auto. Anote esse telefone, porque ele vai alavancar as suas vendas. 33186016. Um representante irá até você para mostrar as vantagens de anunciar aqui no programa TVR Auto para 11 cidades, para mais de 1 milhão de telespectadores. E com o preço que vai se encaixar no seu orçamento. Ligue e faça um ótimo negócio. Veja agora no TVR Auto Mega Meet com carros incríveis aqui na parte dos seminovos. Nesse galpão enorme com muitas oportunidades para você. E olha só, pensando em oportunidade, este Ford Fox é aquela que você procurava. Um carro maravilhoso. Titânio esse daí. O Ford Fox Titânio completíssimo. 2015. Olha os bancos em couro. Que carro lindo. Que fantástico. E olha, como eu falei, é oportunidade. Venha conferir os preços aqui na Megamit. Porque está valendo muito a pena. E olha essa Triton HP completa, maravilhosa, automática, bancos em couro, 2013. Uma senhora caminhonete só esperando por você para vir conhecê-la, fazer aquela oferta. Tenho certeza que essa você leva sem pensar. Uma caminhonete conservadíssima, maravilhosa. E é claro que você encontra aqui na Megamit. E que tal um Audi Q3 top 2015, completíssimo, com GPS, bancos em couro, automático? Este carro é tudo de bom.com, com teto solar. Venha conferir. Venha conhecer o carro. Entre. Conheça por dentro. Veja o estado de conservação que está simplesmente impecável em um 2015 com cara de zero. E é um Q3, é claro. Está à procura de um carro compacto e completo? Acabou de encontrar. É um Onix 2014, completinho, modelo LT, que está aqui esperando por você na Megamit. E agora vamos de Peugeot 308. Este é top, hein? Um THP 2014, automático, bancos em couro. E ainda para fechar, este teto de vidro, teto panorâmico maravilhoso. E aqui na Megamit você também encontra a Fox 1.0, completinho, 2014, um carro que vale a pena você vir conhecer. Vem correndo para a Megamit, não perde tempo não. E para quem procura uma SX também vai encontrar aqui, não é mesmo, Leandro? Tem a SX 2015, automática, 4x4, maravilhoso carro, ótimo custo-benefício para você. Venha fazer um grande negócio aqui na Megamit. O Leandro vai caprichar no preço para você. E se você quer tirar alguma dúvida, também dá para usar o WhatsApp. Sim, no 99723-2887. E o telefone fixo daqui, Leandro? 333-999999. O Leandro garante, vai caprichar no preço para você. E para aproveitar essas oportunidades, é claro que você tem que vir para a Megamit, no quilômetro 101 da Raposo Tavares. Não perde tempo, vem para cá. A BQ do Motors está esperando você aqui no Campolina. Antônio Carlos Cometri, com ofertas incríveis. Aliás, vale a pena conferir. Vamos olhar esse DS. É um DS4 Citroën 1.6 Turbo, ano 2014. Preço dele, R$ 69,900. Ah, quilometragem baixíssima nesse carro. Vale a pena você me conferir, que é uma promoção especial para você da BQ do. Agora, se você curte BMW, olha só. Essa é uma BMW 320, ano 2015. Também muito legal, R$ 109,900. Oferta da BQ do Motors para você. Você procura um Honda, esse é um CR-V e é automático. Honda CR-V automático, 2013. Preço dele, R$ 78,900. Mas olha que carro bonito, gente. Ele está chamando por você aqui na BQ do. Hora de conferir um Honda HR-V automático, ano 2016. Esse aqui é o HR-V modelo EX-L. Modelo top para você. Esse Honda, por apenas R$ 92,900. Gente, é procurar o carro direto na BQ do. Porque aqui tem as melhores ofertas. Agora, se você procura Tucson, olha. Separamos aqui uma espetacular. Ela é automática, flex, ano 2015. E num preço imbatível. Só R$ 56,900 nessa Tucson que você vê na minha imagem. Olha que legal. Realmente é um carro muito bonito. Eu sei que você gostou. Então, venha para a BQ do Motors. É aquele Antônio Carlos Cometri. Número 1000. Todo mundo conhece a loja que tem aquela tenda enorme, bonita, não é? Venha para cá, fechar negócio. Se quiser já adiantar pelo WhatsApp, pode falar com o Thiago no 974-03-9007. Esta é a BQ do Motors, de portas abertas para você. Venha fazer um bom negócio. BQ do Motors. Jordão, a número 1 em picares, também em seminovos. E zero quilômetro, o Pepo. Está aqui, vamos lá. O Pepo, está pé direito esse ano. Vendendo muito, né? Isso mesmo. Que nem a semana passada fizemos a promoção do Jetta, agora nós vamos fazer da Mercedes. Sabe que no Jordão Veículos os carros todos têm muita procedência, né? A gente gosta de mostrar para o nosso cliente que o carro tem todas as revisões feitas em concessionária, como vocês podem ver no vídeo. Olha aí. Portanto, carro com procedência, o carro com manual, com revisão em concessionária e com preço. Bom, vamos falar desse carro especificamente, não é? Isso mesmo, Fernando. Já deu uma C180, ano 2012, toda revisada em concessionária, com os pneus novos, sem detalhes da lata. Como você pode ver, o interior do carro está impecável. E com preço especial, é claro, para você que assiste o TVR Auto, vai conferir. Olha por dentro esse carro. Realmente, é praticamente no zero, né? Pepo, esse carro aqui, vai falar o preço dele? Vamos falar sim, ó. Esse carro estava saindo por R$ 71,990, agora nós estamos em promoção e vamos fazer para você que está assistindo no valor de R$ 69,990. Mas é um carro impecável. Venha conferir, porque o preço está bom e o carro está sensacional. S10, sensacional essa daqui, hein, Pepo? Olha que carro bacana, hein, gente? S10 2008, combustível dela já é flex. Certo. Carro muito econômico, bem conservado. Cabine dupla. Você que está precisando de um utilitário, olha só que belo carro que você encontrou. E com preço muito bom, né? R$ 36,990. Gente, é o carro para conferir na loja e levar, porque está espetacular. E tem mais, não para por aí, não. Muita gente procura Hilux, que é um carro bacana. E você tem modelos bem novos aqui, como esse aqui, não é? Exatamente. Essa Hilux, ela já tem a roda 17 com controle de tração. E o carro também, como você sabe, né, Fernando? Qualidade aqui no Jordão Veículos temos em todos os carros. Carro todo revisado em concessionária na garantia de fábrica. Olha, ano 2015, Hilux com preço muito bom também, não é? Vamos fazer para você de R$ 145,00 por R$ 139,990. E é Hilux, é carro bom e na Jordão. A gente vai para mais um, vem comigo. Vou mostrar mais uma Hilux aqui. Essa aqui é ano 2009, né? Mas está impecável esse carro, hein? Isso. O pessoal que quer uma Hilux, uma Toyota, pelo preço de R$ 54,990, é só aqui na Jordão Veículos que você vai encontrar. Dá uma olhada aqui, carro, Fernando. Realmente, muito conservado, uma Hilux 2009. E num preço muito bom. Repete o preço. R$ 54,990. É, a número 1 em picapes, essa é a Jordão. Pessoal que quer um carro automático para o dia a dia, esse é o carro, né, Pepo? Isso mesmo. Olha só, pessoal, o carro e a cor do momento. O pessoal que está procurando um carro automático com roda de liga leve, farol de milha, todo revisado em concessionária, acabou de achar. Olha, e muito bacana. E por dentro também, bem conservado. Você vai encontrar esse carro aqui na Jordão, um preço muito legal também, não é? No valor de R$ 44,990. Geralmente você vai pesquisar por aí, mas vai comprar na Jordão. Por quê? Porque aqui o carro tem procedência. Aliás, vamos mostrar mais um que está bem na frente da loja, aqui na Rocha de São Luís. Vamos conferir mais um agora. Legal aqui da Jordão, né, Pepo? Porque o pessoal mostra mesmo. Olha só o motor desse carro aqui, né? O carro vem como se estivesse tirado da concessionária, né? É um Honda City versão EX, top de linha, com banco de couro, câmbio borboleta, roda de liga leve, carro com multimídia, câmera de ré, na cor. Olha que cor, Fernando. Realmente, olha, acabei de fechar aqui o capô para você ver ele de frente também. Então, vem para cá, mostra esse carro, que a gente vai falar de preço agora. Vamos falar de preço? Vamos falar de preço. Esse carro está saindo por R$ 61,990, Fernando. É, esses são alguns exemplos aqui da Jordão. A loja tem muitos, muitos modelos para você escolher. Picape é o número em seminovos. Você tem a escolha um monte. Também tem zero. Agora, Pepo, quem quiser ligar para você e vir direto na loja? 99166-836 é o nosso WhatsApp, o telefone da loja é 3222-7130. O Austin Luís, número? 1427. Essa é a Jordão. Fala que viram no TV Realto. Quem sabe está um negocinho bom. Vamos conversar com o Pepo, com toda a rapaziada aqui, porque essa é a Jordão. Então, vem para cá. Estou na Auto M Multimarcas, aqui na América do Carvalho, 654. Lá na frente, Praça Belém. Fez a curva ali, passou a primeira lombada, é só entrar na loja. Tem carro para você mudar de carro no começo do ano. Tem carro para você que é empresário. Tem carro para você que quer trabalhar com Uber. Tudo isso aqui na Auto M. Vem comigo. Vou começar falando desse Gol, gente. Olha só. É um Gol 1.6 G6 2014, carro completo. Ah, direção, vidro, trava, baixíssima, quilometragem. Preço dele? 29,900. Claro, você vê o TVR Auto, vai baixar. 28,900. Ó, 10% de entrada e mais parcelinhas pequenininhas. Você leva esse Gol e não para por aí. Vem comigo. Esse aqui é o Linea. Carro para você usar com a família. Ou então, se você quer trabalhar com Uber, perfeito esse carro, gente. É um Linea Essence 2014, completíssimo. 45 mil quilômetros só. Ah, direção, trio, som. Olha, é muito legal. Piloto automático também. Tem computador de bordo e muito mais. Vou mostrar esse carro mais um pouquinho, porque ele está muito bonito esperando você. E o preço está muito bom. 37,900. Vamos baixar. 36,900. Para quem disser que vem com a gente aqui no TVR Auto. Entradinha pequena e mais parcelas. E eu tenho mais um carro para mostrar agora, que é esse aqui. Fiesta Sedan 1.6 2012, completo. Ah, direção, vidro, trava elétrica. Ótimo carro, gente. 28,900. Era o preço dele. Como é TVR Auto, fica mais barato. Vamos baixar, vamos baixar. 27,900. Entradinha pequenininha e parcela pequena também. Tem que ligar para cá. E, é claro, conversar com o Fabrício e fazer um bom negócio. A gente tem mais carros para mostrar aqui no TVR Auto. Se bora. Vou falar de dois carros agora. Um C3, olha só. E o Palio Candy. Vou mostrar esses dois. Começar falando desse aqui, para você que quer um carro completo. Se calou não também, todo mundo quer ar-condicionado no carro. C3 GLX 2004, esse carro. E ele é completo. Ah, direção, vidro, trava. Olha, muito legal. Pneus novíssimos. E o único dono. Ele é 17,900 do preço. Claro, o TVR Auto. Vamos baixar mais. 15,900. Promoção para você. Entrada pequenininha, mais parcelas. Nesse C3. Do lado dele aqui, gente, eu estou falando de um Palio Candy. Então, a gente vai mostrar agora, nesse instante, o Palio Candy 1.3 Fire, ano 2005. Olha, realmente é uma maravilha para a família. É muito legal. Carro que vai levar todo mundo. Direção hidráulica, vidro e trava. 18,900. É no preço dele. Vamos baixar mais, porque a TVR Auto, 17,900. Entradinha pequenininha e mais parcelas. E olha a quantidade de carros que você tem aqui na Auto-IM, gente. Na América do Cavalho, 654. Telefone 3442-5747. Você vai ligar para cá, vai conversar com o Fabrício, vai fechar o negócio aqui nessa mesa aqui. Eu tenho certeza que vai começar com o pé direito esse ano, é claro. Vou dar WhatsApp também, 1598101-1116, ó. Aqui, ó, Auto-IM. É o Malentac, nosso amigo, que vai receber você aqui na Auto-IM, com o melhor negócio. Venha. O TVR Auto volta já com as melhores ofertas. O futuro chegou e é lindo. Sportage Comprar peças para automóveis importados nunca foi tão fácil. A Sadi Motores tem um estoque completo para todas as marcas. Tudo à pronta entrega. Os preços são os mais baixos do mercado, pois você compra direto do importador, sem intermediários. Acesse sadi.com.br. Se preferir, mande uma mensagem pelo WhatsApp. 0 operadora 11 99363 4889. A Sadi garante entrega rápida para toda a região. Você sabe onde fica essa galeria pré-histórica de 50 mil anos? Se você for sempre para os mesmos lugares, nunca vai descobrir. Novo Discover Sport. Chegou o carro que faltava para quem nasceu com o DNA da aventura. Começou um feirão muito fácil aqui na AutoCent Class. Confira! Estrada Working é fácil, porque nos meses de fevereiro, março e abril, você só vai pagar 499 a parcela. E a entrada de apenas 1500. Se você prefere o Gol G6 ou Cobalt LS com entrada de apenas 1500. E nos meses de fevereiro, março e abril, você paga mensais de 499. Nós facilitamos para você a maior variedade em carros. Aproveite, porque é só até sábado. Rua 7 de setembro, 328 Centro Sorocaba. Chegou o maior casca grossa da história. All New L200 Triton Sport. Você nunca viu tanta inovação numa picape. Quando você precisa de serviços para o seu carro, um centro automotivo, funilaria, uma parte mecânica, você procura aqui no TVR Auto. Porque aqui estão as melhores empresas no ar a partir de agora. Nosso programa veio a FAD Reparações Automotivas, uma empresa que está há 8 anos no mercado e que realiza serviços automotivos. Aliás, o Diogo está ao meu lado. Diogo, empresa grande, o pessoal especializado, qual tipo de serviço você realiza aqui? Toda parte de reparação automotiva. Funilaria, pintura, higienização interna, trinca de parabrisa, pintura de roda, tapeçaria. Porque, no geral, quem tiver de defeito no carro, a gente dá um jeitinho. Isso é importante, porque você está vendo aí. Pequenos serviços, ou então, olha só, um grande serviço como esse, você pode realizar aqui. Agora, a pergunta é, você tem convênio também com as principais empresas e seguradoras, né? Principais, ou seja, todas. Todas. A gente atende todas as seguradoras, todas as companhias, traz esse assinamento para cá que vai ser bem atendido. Diogo falou um negócio muito legal para a gente, sabe o que é? Ele tem aqui o serviço, ele faz o serviço, um convênio, com muitas empresas de carros, ou seja, as lojas de carros. É importante também, não é? Comércio de compra e venda de carros. A gente atende bastante empresas hoje aqui, empresa bem conceituada no Sorocaba, gosta do serviço da gente. E faz serviço também corporativo, você tem uma grande flota, pode vir para cá. Agora, Diogo, o endereço qual é? É a Avenida Professor Flávio Fazano, número 120. É a continuação da avenida ali, da igreja do Central Park? Da rua da igreja, positivo. Você passou em frente à igreja, já acabou de cair na minha rua aqui. Está aqui tranquilo, venha para cá. O telefone, quem quiser ligar, tirar alguma dúvida? 3202-6634. Reparações Automotivas, o nome é FAD e a experiência que você precisa, então, venha. Produtos e serviços com qualidade e honestidade, é claro que eu estou falando aqui da Autozone. Aqui você encontra escapamentos, pneus, amortecedores, troca de óleo, acessórios, freios, rodas, suspensão, balanceamento, cambagem, alinhamento e caster. E como eu falei aqui, realmente você pode confiar. O serviço é de primeira, é qualidade e honestidade. Isso é sinônimo de The Autozone. E tem promoção para você também, mas você tem que falar que assistiu aqui com a gente no TVR Auto. Olha a promoção, está caprichadíssima. Alinhamento mais volançamento, sabe quanto? Apenas R$ 45,90, mas é promoção especial para a TVR Auto. Venha conferir de perto os serviços e produtos da The Autozone. Endereço para vocês, Avenida Luiz do Patrocínio Fernandes, 1536, aqui no Rio Acima, em Votorantim. Número 1536, hein, gente? Presta atenção, o telefone é para vocês, 3247-3490. É The Autozone, vem. Vem. Estou na Autobrite com o Luciano. Autobrite que é referência já, nem revitalização. Ou seja, você vai deixar seu carro bonito, mas a estética do seu carro é aqui na Autobrite. Aliás, a empresa é completando 20 anos, ou seja, a experiência que as pessoas procuram, não é verdade? Isso, Fernando. 20 anos de experiência, prestando bom serviço na área automotiva. Como você disse, estética automotiva é aquele cuidado para o seu carro, para manter o carro novo, com aparência boa, com uma boa valorização. E o legal é que, por exemplo, você fala assim, ah, eu quero ir na Autobrite resolver um problema que eu ralei o carro, deu uma batidinha pequena, mas não é só isso. Esse aqui, por exemplo, é um carro que teve um acidente, por exemplo, para soque à frente dele, não é? Mas não é só isso, isso aqui é um grande serviço grande, por exemplo. Mas aí, um pequeno, Luciano, retrovisor. Está aqui do lado, uma BMW aqui com retrovisor. Isso. Uma pinturinha do retrovisor, de repente dá uma raladinha numa parede, acontece um pequeno incidente, tiramos só a capinha de retrovisor, faz a pintura, serviço rápido, traz o carro de manhã, a tarde fica pronto, tranquilamente, fica bom. Tem martelinho de ouro, é claro, também, para serviços pequenos. E um negócio legal aqui, por exemplo, é a higienização de banco. Você pode colocar o banco, tirar aquela capa, a criança sujou, vai tirar, eles vão lavar, vão colocar de volta do jeito que estava, deixar novinho, com cheirinho de carro novo. Isso, higieniza, tira os fungos, as bactérias que vão sujando com o acúmulo de sujeira, vai infiltrando dentro da capa. Então, tem que tirar, assim como a gente lava a nossa roupa todo dia, tem que lavar também, de vez em quando, os bancos do carro. É isso, é importante. Converse com o Luciano, com a equipe, para fazer um bom negócio, porque a Autobright já tem 20 anos, tem a tradição que você precisa. Quem quiser ligar para cá, conversar com você. Telefone 3222-3425. O endereço? Avenida América de Carvalho, número 692. Bom, todo mundo já viu, todo mundo conhece, a Autobright está há 20 anos aqui, e os serviços estão todos aqui. Autobright, estética automotiva para você. Corra! Qualidade absoluta nos veículos e também no seguro, você encontra aqui na Santa Clara. São 25 anos de tradição para você. É facilidade, é qualidade, é garantia. Aqui é tudo de bom, e eles trabalham com as melhores companhias de seguro. Então não perca tempo, venha para a rua Santa Clara 349. Telefone 3233-3400. Pensões Seguros, Santa Clara. Venha. Via Lopes Auto Center com todos os serviços de primeira para você. É claro que você só vê aqui no TVR Auto. E com promoções é sempre com diferenciais também. Por exemplo, meu carro quebrou, fui comprar a peça em outro lugar. Você instala, Cléber? Lógico, sem problema nenhum. Viu só? Bom demais, não é mesmo? De repente você encontra uma promoção por aí, vem para cá e ele instala. Ou se preferir, ele também tem várias outras marcas de peças aqui que você pode adquirir na loja e eles instalam para você. E tem mais um diferencial na questão do horário. Como é que funciona o agendamento noturno? A gente trabalha até as 20 horas com o agendamento noturno. Ligou, agendou, pode vir. Então não tem desculpa com o horário aqui. Olha só, vamos botar o telefone para o agendamento. 3221-9081. E o endereço? Rua Maria Vitória, 225, Júlio de Mesquita. Tudo para o teu carro, via Lopes. E chegamos ao final de mais um programa TVR Auto. Aqui na TVR, programa exibido para 11 cidades de nossa região. São mais de 1 milhão de telespectadores. Muita gente conferindo o programa. E você também. Mas se perder alguma coisa, nós estamos nas redes sociais. Em breve estaremos de volta aqui na TVR. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho